Boa galera, começando mais um vídeo aqui no canal, é o seguinte, hoje estamos no Arquim da Nogueira, acabamos de chegar no Arquim da Nogueira, estamos de passagem, de passagem para outra cidade, radar aqui, radar mas não tem, ah cadê, para aí, estamos no caminho de outra cidade, no Arquim da Nogueira, faz tempo que eu não venho aqui, a última vez eu vim no encontro de moto, uns 2, 3 anos atrás, que saudade que eu estava daqui já, o que eu gosto de Arquim da Nogueira é as ruas largas, as ruas são bem largas para andar, Oi, gostou da hora de viajar de moto? Primeira viagem da hora de moto, está muda por quê? Estou perto, estou perto agora, então galera, deixa o like aí para nós, se inscreve que ajuda nós demais aí, gostou de Arquim da Nogueira é isso, é o espaço das ruas, Estou um pouquinho perdido, né? Estamos um pouquinho perdido, né? Estou com a minha cidade em Pedreira, tem que passar por Trongueira, Olombra, depois Pedreira. Estou com um pouco de bateria aqui ainda, vamos ver até onde a bateria aguenta no ar. Você lembra aquele vídeo que eu vi no encontro de moto? Foi aqui na frente, Pedreira. É, 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 é. Deixa eu dar uma pausa para ver se vai estar certo, ver se vai estar no caminho certo. Estamos no caminho certo, então galera, estamos saindo já de, opa, caminho certo não, tem que vir aqui, né? Estamos já saindo aqui de Arquim da Nogueira, próxima cidade, Olombra. Pena que eu estou com pouca bateria, então foi só um vídeo rápido. Passar aqui. Vídeo rápido, estamos saindo da cidade já. Olha, eu e o Rabo. Só para deixar registrado nós aí, passando por Arquim da Nogueira. A câmera está com pouca bateria, vai vir gravando outros vídeos. É cinco horas. Voltando para a pista então, galera. Próxima cidade, Olombra. Se tirar um pouco de bateria, gravo para vocês. Finalizar então com esse vídeo aqui do lago. Ah, amor, o encontro de moto que eu vi foi aqui, ó. É. Eu fiquei preso dentro daquele campo lá, com as motos. Eu vim aqui no meio tirar foto, olha que bonito. Olha que bonito, aqui foi o encontro de moto. Oi? Oi, é bonito. É bonito, né? Oi, Pati. Vamos ver se dá tempo de amanhã parar aí. Ó, que isso. E o lago tem o de Arquim da Nogueira, galera. Então, galera, vou ficando nessa. Vou saindo aqui já. Posso considerar a Olombra, se Deus quiser. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar o like para lá. Não esquece de se inscrever, que é de um lado demais. Se embora, então, Olombra. Se Deus quiser, eu posso deixar agora em uma. Depois, piseira. Se embora. Valeu, Olombra. Até a próxima. Valeu, Olombra. Tchau, tchau.